Aquece Rio! Foram realizados nesse fim de semana em Copacabana, no Rio de Janeiro, o evento qualificatório do triatlo e para-triatlo para os Jogos Olímpicos 2016. As provas também serviram como evento teste da modalidade. No domingo, a prova começou com um quilômetro e meio de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida, no menor tempo possível. Na prova, os 150 competidores de 25 países disputaram seis vagas olímpicas, sendo três para homens e três para mulheres. Estados Unidos, Grã-Bretanha, Espanha, França e África do Sul se classificaram. Para a organização do evento, os testes que tiveram início no sábado com para-atletas foram bem-sucedidos. Estou muito feliz de poder testar a integração com os nossos parceiros do governo. E o segundo ponto alto são os voluntários, esses guerreiros que ajudam a gente a fazer tudo isso aqui acontecer. ser motivado, engajado. Isso é muito legal, muito bom para a gente como um balanço total. E quem participou da prova elogiou a organização da competição. Foi a organização, uma das provas mais organizadas que eu já vi. O Rio está de parabéns, a organização da prova está de parabéns. A torcida local está de mais parabéns ainda. E o campeonato mundial júnior de remo dá sequência à série de eventos teste deste mês. A competição no estádio da Lagoa será entre os dias 5 e 9. A competição no estádio da Lagoa será entre os dias 5 e 9.